O Homem de Aço é um filme que conta uma nova história de origem para o Suparma. A jornada começa ainda no planeta natal do personagem, Krypton, que está à beira da destruição após a sociedade esgotar todos os recursos naturais. Enxergando uma última salvação para seu povo, Jorel, contra a vontade do militar General Zod, envia seu filho recém-nascido, Kal-El, em uma nave para a Terra. Um pequeno casal do interior do Kansas encontra a nave com o bebê e cuida a criança, se tornando seus pais em nosso planeta. Durante seu crescimento, Kal, agora sob o nome Clark Kent, vai descobrindo seus poderes e se questionando porquê é tão diferente dos outros. Um dia, seu pai adotivo revela que ele não é humano, mas acha que o garoto deve esconder seus poderes, pois a humanidade não estaria preparada para isso. Clark mantém sua identidade em segredo até a fase adulta, até que o General Zod foge de sua prisão espacial e chega no planeta procurando por Kal-El, cujo sangue pode ajudar a reconstruir Krypton no lugar da Terra. Agora, para defender sua família, seu novo ar e sua própria vida, Clark deve finalmente assumir o manto de super-herói, o Superman, e confrontar todas as responsabilidades de ser quase um deus entre os humanos. Obrigado. Obrigado.